o pessoal agora é hora da resistência é hora de dar o proteína para ele o leite dele e ver o quanto é difícil mas vai dar tudo certo opa que benção encheu o copo desse jeito dá nojo isso aí rapaz não vem eu vou conversar com você a hora que não quero mais eu paro de beber você bebe mas não é para ele dar nojo senta aqui senta porque me faz mar não ó eu vou parar de beber isso aí só por causa de você não vai não 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 é assim não ó que que é isso rapaz eu vou ó agora não tá quente não tá quente tá vendo vai te fazer bem eu não vou tomar mais isso esse aqui vai ser o último tempo na boca que que é isso só nojeira 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 isso aqui pra mim é nojeira rapaz é nojeira eu sei eu sei eu sei veneno não mas é bom que que é isso toma devagarzinho toma é eu vou tomar a metade só e a metade você toma vai te fazer muito bem vó vai te fazer muito bem vô bem mal não é proteína vô que que é isso então eu não sei encher meu corpo não conheço meu corpo eu sei que você conhece mas vai te fazer meia meio copo aí tá tudo bem agora encheu um copo desse até em cima ó vem cá ó e não olha aqui então olha aqui vamos conversar olha aqui se eu das próximas vezes eu fizer meio copo tá tudo tudo bem então tudo bem então fazer meio copo tudo bom agora se você trazer mais eu não vou tomar ó então ah ah que que é isso já tomei ó tá aqui pra quem encher desse jeito vovó não ajuda assim dessa forma você não tá ajudando mas ele tá quando eu ponho meio copo ele tá sobrando também vó eu também tô conhecendo ele eu sei como é que é tá mas a gente tem que ajudar vó você lembra quando você era criança e você falava para sua mãe mãe não quero almoçar e ela socava na sua boca porque é para o seu bem entendeu é assim você voltou a ser uma criança mas eu lembro quando eu era criança você fazia caio tem que comer caio mas não quero vó tem que comer come é assim vó ó tá bom vó eu vou ó nas próximas então eu vou por um pouquinho tá bom isso aí dá para ninguém que não me dá nojo dessa porcarinha aqui essa nojinha desgraçada não fala assim não não fala assim o que assim fala e com razão isso é você viu isso é um mundo desse dessa você encher um copo desse aqui não tinha outro copo maior é porque não tinha porque você não tinha você pegado maior ainda não fala assim não vou não fala assim eu tô cansado de falar você não atende eu vou parar vou acabar que eu vou parar ó e tomou bastante ai que benção toma ó da próxima vez então eu faço esse tanto isso aí aí tudo bem tudo bem tudo bem mas não vai cair na burrice de fazer mais que isso aí não que eu não vou beber tá então ó que que é isso e olha aqui e deixa eu falar você prefere quente quente ou gelado como é que você prefere quente mas quente da dor de barriga quente quente não é bom quente não é bom é frio isso assim como tá tá gelado isso aí então eu vou fazer morno morno mas não faz mais não chegou a noite a noite depois da janta aí ó guarda esse aí depois da janta é depois das 11 é só esquentar tá bom não a outra vazia pronto tá bom beleza e aí ó e é por aí pessoal é desse jeito tem que tem que tem que conversar tem que insistir tem que fazer com que faça certinho beba certinho meu amor eu fui resolver algumas coisas do senhor josé carlos e do william estamos resolvendo evoluindo bastante hoje era ele marcamos perícia assistencial agora o INSS não deu nem recusado nem nem mesmo não deu recusado nem deu acordo agora tem perícia assistencial que vai vir conhecer a casa do ilha tudo mais então é um progresso é um progresso vai lá nem cama tem ele tá num colchão no chão não tem nem fogão não tem geladeira ele vive numa condição situação muito difícil muito difícil muito difícil ele pede ajuda ele sai pede ajuda às vezes ele pede para mãe às vezes ele bate na porta de outra casa situação dele é bem difícil mas o caia eu não entendo isso que nem eu tava falando dia que ele já foi bom já trabalhou casou e depois que casou que ficou assim as vezes vó não dá pra determinar se foi isso mesmo sabe nem o médico sabe o que realmente foi realmente ele já trabalhou já casou mas não é assim a vida dele foi uma vida difícil e as coisas foi acontecendo e com certeza de alguma forma ou de outra o problema sempre existiu só não foi agravado agora gravou exatamente isso que acontece então não dá pra gente determinar o que é o que não é isso daí é coisa do médico né é o médico que vê a vida é exatamente a gente tá aqui pra ajudar vó a gente tá aqui pra fazer a diferença ajudar e se Deus quiser vai dar tudo certo se Deus quiser olha hoje eu fui lá a dona Maria até falou assim eu nem filmei né porque hoje a gente foi lá fui ajudar eles lá conversar tudo mas ela até falou assim olha hoje eu vou fazer o último pedaço de carne que você me deu tadinha a dona Maria é mulher de carne que você me deu mulher de carne que você me deu sei lá é coitada não tem problema ela também não sou ela teve vinte internações se eu não me engano também é ela tá tudo certo mas ia lá no ginástica e ela ia também ai meu Deus tadinho pessoal mas a gente vai conseguir ajudar se Deus quiser a dona Maria o senhor José Carlos o William a gente vai ajudar se Deus quiser eu vou tomar banho e não quero ver com essa capivara aí é uma armadilha que eles tem aí é lembra aquela vez que vocês quase me perdem as pernas você e o Liscardo lembra aquela vez que quase que você e o Liscardo perdem as pernas lembra nossa eu vi o Nari hein ele lembrou quanto que nós tá sentindo você lembra que você quase perdeu a perna ah isso aí não não aqui ó se se vocês pisassem numa cordinha que tava lá os dois iam perder as pernas porque era a volta de um tiro e os cabelos e os filhos da arma e aí é um tiro medonho a armadilha é com a arma? é? não você deixa armada lá a arma? é no outro dia você vai ver o bicho que passar na corda e eles por um tris os dois bate na corda quando eles viram você e o Liscardo você e o Liscardo olha diz que foi por um tris que eles enxergam na própria armadilha deles não deles não de outro de outro? não sabia né na direção do outro olha só que perigo gente ai meu Deus do céu que perigo ai ai os dois com as pernas lá coisadas vai saber que jeito e eu ficar lá no meio do mato opa e aí que hora que é? eu ficar lá no meio do mato que hora que é? olha vinte pra cinco pode tá ruim o que for mas a comida das pombinhas vamos lá vamos lá dar comida comida das pombinhas tarda mas não falha eu não vou 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 Obrigado.